Tá na hora de você pegar uma Carolina, então. Vai comer uma Carolina Reaper hoje. Então eu vou comer a pimenta mais forte do mundo ao lado do cara que mais entende de pimenta do Brasil, o Fábio Tuma. Machuca mais. Essa aí você já tá fudido hoje. Essa aí você já tá fudido. Desculpa o palavrão aí, mas... Pode morrer. Não faça isso quem não tá acostumado. Salve, meus queridos amigos. Mais um episódio do Teste de Scoville. E eu já posso considerar essa aqui a parte final, né, do chefão. Chegamos no Fábio Tuma, viciado em pimentas. Grande amigo aí. Muito obrigado pela presença, pelo convite pra estar aqui nesse paraíso das pimentas, né? Então aí, cara. O dia chegou. Hoje é Carolina Reaper, a pimenta mais forte do mundo com seus 2.2 milhões de Scoville. 2.200.000 unidades de Scoville. É muita coisa, mano. Machuca, machuca. Machuca, né? Se não conhece, viciado em pimentas. O canal dele já tá aí no e-card. E o site é viciado em pimentas.com.br E o cupom pra comprar é... Mini. Mini, tá vendo? Digita mini lá que você vai ganhar um... Um presentinho especial, né? Produto nosso lá, o carinho. Então, vamos lá. Hoje a gente vai comer Carolina Reaper. Esse vídeo eu já vou fazer totalmente diferente. Primeiro eu peço pra tu se inscrever aqui no meu canal. Seguir a gente no Instagram, né? Tá aparecendo o dele, na tela e o meu aqui. E vamos lá. Vamos falar primeiro do produto que a gente vai lançar junto aqui em parceria, porque ainda não tá doendo. Pimentas do Mini. Fábio, conta aí como é que você desenvolveu essas receitas aí, essa parte, né? É isso aí. Foi aquela nossa parceria, que é um sonho teu de ter a tua pimenta com a tua marca. E tá aí, tá aí pronta. Nós temos esses quatro sabores gourmet. Adicionado o Bantjolok. O Bantjolok é a terceira pimenta mais forte do mundo. Então nós fizemos um aí, uma classe de pimentas e molhos gourmet com a marca do Mini Mini. A cara dele, a marca dele. E a ideia desse produto aqui é você justamente pegar a refeição e ir pingando e comendo. Pingando e comendo. Ou seja, bota a mão no fogo aqui que tá uma delícia, tá maravilhosa. Foi feita com todo carinho aí por nós. E agora, quem gosta de mim, quem quer ter meu roxinho ali na cozinha pra decorar e principalmente pra dar mais sabor na comida, chegaram as pimentas do Mini. Então, manda ver aí. O link tá na descrição, né? Do Viciado em Pimentas. Lá na loja você vai encontrar os produtos do Mini. Essas pimentas dele são todas naturais, orgânicos, todos produtos naturais e orgânicos. E tem quatro sabores gourmet que nós fizemos. Que é a bacon. Extremamente saborosa a bacon. A maracujá. Tá aqui essa. Maracujá, mostarda e mel. Maracujá, mostarda e mel. Ervas finas. Ervas finas. E a minha preferida, cutney com manga. Essa aqui a docinha é sensacional, cara. Combina com tudo. Eu ainda vou fazer algumas receitas aqui no canal com as pimentas, né? Mas agora, o vídeo de hoje não é sobre receita. O vídeo de hoje é sobre... É. Ele me surpreendeu, porque eu já admiro ele, da vida dele, né? Ele emagreceu 62 quilos na garra, na vontade. E é um cara determinado, né? Um cara determinado e é igual a eu. Eu sou um cara determinado. A gente é empreendedor. Ele é um empreendedor nato também. Então, eu já admirava ele já por causa disso. E aí ele veio com essa ideia. Vamos fazer os testes de escovilhe. Vamos começar zero escovilhe até a limite. E aí vocês têm acompanhado ele aí. Eu até me surpreendo também com muitos desafios dele. A vignique, que ele comeu a vignique e passou meio mal. É um respeito que eu tenho por essa pimenta também. Agora eu também tenho o máximo respeito por ela. Pra mim foi a pior, nem que ela é a mais argila. Aquela é a que me machuca. Ela é mesmo. E agora ele chegou. Tá aqui, tá passando o fim de semana aí comigo. Aniversário dele foi ontem. É o aniversário. Então, eu falei pra ele, agora você chegou no limite. Já comeu a Trinidad Scorpion, que é a segunda mais forte do mundo. Vai estar na hora de você pegar uma Carolina, então. Vai comer uma Carolina Reaper hoje. Então, eu vou comer a pimenta mais forte do mundo, ao lado do cara que mais entende de pimenta do Brasil, o Fábio Tuma. Me explica aí como é que a gente faz essa brincadeira. A canequinha do terror. Olha lá. Toma. Eita. Aqui é uma chocolate, que é a próxima sua. Próxima, boa. É. A chocolate, ela tá na mesma unidade de Scoville e da Carolina Reaper. Só que ela machuca mais. Só que ela machuca mais. Machuca mais. Essa aí você já tá fudido hoje. Essa aí você já tá fudido. Desculpa o palavrão aí, mas... Nada. Então, essa aqui é a Carolina Reaper. E aqui é a Carolina Chocolate. Essa aqui você leva. E a próxima pra você comer vai ser essa daí. Então, semana que vem, sábado, uma hora da tarde, Carolina Reaper Chocolate aí no teste de Scoville. Mas, por enquanto, vamos na Carolina Reaper normal, a tradicional, a mais forte do mundo. É. Essa é uma pimenta extremamente violenta. Ela machuca mesmo também. E mastigar ela e aguentar os cinco minutos sem tomar leite, sem nada, que é o desafio. Mas isso não tem nada a ver. Pode aguentar o leite, pode ir. Eu, às vezes, também, se eu não aguento, eu vou pro leite também. Não tem problema nenhum. É, o leite não passa. Ele dá uma aliviada. Mas vamos tentar aqui. Eu vou seguir teu espaço, Fábio. Então, daqui pra frente, tudo que tu fizer, eu vou tentar fazer igual. E digo mais. Vou deixar esse vídeo sem corte e vou fazer o... Don't lie. Vou tentar não sofrer. Só de botar na boca já arde. Cinco e vinte e sete. É foda. Gói. Gói. Comer uma dessa não é fácil, não. Mano. O pior é que a pungência dela vem em dez, vinte, cinquenta, oitenta, noventa, duzentos, trezentos, quinhentos, duzentos, e sete milhões. E vai subindo. Tá crescendo. E depois de tal, assim, o que eu faço? Engole. Tentar engolir direto. Aí fica... O pior é engolir. É a pior parte, né? Engolir ela é... Aí que ela pega, cara. Agora é a reação, cara. Agora você... Tá fudido. Engoli. Eu já me dá soluço, não tem jeito. Soluço mesmo. Pegou o baldinho? Ah... Tá aqui, tá aqui. Pegou o tarot. Correio do lado. Se precisar, é bom ter. Tô em nada. Tu já comeu quatro dessas, né? De uma vez. E vai falando aí alguma coisa, Magno. Não, depois que come, não fala... Vai nada. Não tem como ficar falando muito, não. É só sentir a sofrência. O sofrimento. Arde. Arde. Machuca. Eu mal consegui respirar. Tá dando pra respirar. Like, like, like. É isso aí. Que criatividade pra plantar isso, hein? Agora são 16 minutos assim. Você vai ficar filmando? Vai filmar 16 minutos, não é? Desse jeito. Que delícia esse vídeo. Vídeo divertido, ó. Aí. Esse é um presente meu pra você. Vê se você consegue ler. Rótulo de ouro. Para, mimim. Bem-vindo ao mundo do Céu de Mimenta. Você atingiu 2.2. Troféu, hein? Que legal. Parabéns, menimim. Bem-vindo ao mundo do Céu de Mimentas. Você atingiu 2.200.000 unidades escondidas. Não, vai dar nada. A cabeça garantejando. Eu vou também aqui. Caralho. Bom, já chegamos nos 3 a 4 minutos, né? Ah, a boca parece que eu fui fazer isso. Eu tô chorando, gente. Tá caindo lágrima, 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 lágrima. Foda, hein? Ah! Caralho. Você é gente grande, hein? Macho. E é isso. Eu acho que não vai passar disso a radiança, né? Vai ficar assim. Então, pro vídeo, a intenção não é sofrer e morrer. Vou mandar um ticolé aqui pra dentro pra poder finalizar. Quer um ticolé? Ticolé é muito bom. Mas eu falo que eu falo que eu tenho a final, hein? Parece como chocolate, olha lá. Pior que é. É a reação não, hein? Bateu aí 5 minutos, então. Eu acho que não piora. E meia adianta porra nenhuma. A impressão é que o picolé tá fervendo. Olha a lança porra nenhuma picolé. É a reação dela, é isso aí, ó. Eu não falo pra o pessoal fazer isso quem não tá acostumado, hein? É, né? Qualquer um que eu acho que vai pegar ali e vai comprar. Pode morrer. Não faça isso quem não tá acostumado. No mínimo, vai crescendo igual eu fiz. E principalmente, primeiro prova uma cabecinha. Se você nunca provou... Prova um pedacinho dela. Não inteiro. Caralho. Ah, eu tô orgulhoso de mim. Pra caralho. Tamo junto. Verdade. Eu achei que eu ia estar berrando e sofrendo e morrendo. Eu só tô chorando e triste. Nossa, tá ardendo muito. Muita, gente. É tipo 10 barra 10. Parabéns, Carolina Ripe. É. E pra você? Pega no ouvido aqui. Tá, eu tô sentindo tudo, Ardei. Tá, tipo, eu tô me sentindo coringa aqui. A boca tá começando aqui. O bafo de vocês que estão me pegando. O bafo tardido, né? Tá coçando, né? Cochinha, né? Fica. O picolé não tá adiantando merda nenhuma. Toma leite. Tá ótimo. É só pra... Destranha bem. Mas você chegou nela. Olha ela aí. Foi, foi, foi. Eu quero ver a chocolate, como é que vai ser. É daí pra pior, né? Ela machuca mais. Gente, espero que vocês estejam gostando dessa série. Eu já tô feliz demais pelo resultado. É. Puto orgulho de chegar aqui. Agora tá com produto com rosto. Domine qualidade do viciado em pimentas. E o sabor que você precisa na sua comida. Eu falo isso com lágrima no olho aqui, de emoção. Aqui chora mesmo. Chora. Machão chora, né? Aqui na Disney vai ver o Mickey e chora. Mano, é bom, cara. Eu vou até estender. Um pouquinho mais, uns 15 minutos, vai. O pessoal pegar essa sequência de choro. Mas eu acho que não passa disso. Não arde mais que isso. Vai ficar nessa. Tô foda. A parte que me incomoda, tipo assim, no dia seguinte. A gente falou até isso aí no Instagram. Mas eu acho legal falar aqui em vídeo. Como é que é pra você o pós-pimenta? Não dá esse problema de ir no banheiro arder. Nada disso, não. A pimenta do reino é que faz mal. Pimenta do reino faz mal sim. Vamos lá de colher. Por que ela faz mal? Ela faz mal porque ela para nas paredes do intestino. Pode dar de verticulite. Pimenta em grão, com medo do reino. As pimentas verdes, vermelhas e amarelas, ela entra na corrente sanguínea e são eliminadas nas fezes e na urina. Então, fazer mal ela não faz. Desde que a pessoa não tenha um problema para a existente. Ela não pode ter uma úlcera, uma gastrite. Algo que já some a piorar, né? Ela vai passar mal. Então, vai aflorar a doença dela. Mesma coisa, a pessoa tem uma doença no pulmão, ela não pode fumar. Se a doença no fígado, ela não pode beber. Entendeu? Então, se a pessoa tem uma úlcera, uma gastrite, alguma coisa assim, ela não pode comer não só pimenta nuclear, como qualquer pimenta ela não pode comer. Não deve, né? Não é indicado. Para a pessoa que não tem problema nenhum... Nenhum café, refrigerante, imagina uma pimenta. Pode comer pimenta doidada porque só traz benefícios. As pimentas só trazem benefícios para o organismo, entendeu? É um viagra natural, descongestionante nasal. Ela é 19 vezes mais vitamina C do que a laranja. Eu vi que ela ajuda a psoríase, problemas de irritação na pele. Tem uma série de coisas legais. E o mais legal que eu acho que falar do teu lado é o mais importante que nunca. Vê se tu concorda. Para mim, a pimenta é o paraquedas dos alimentos. Tem que ter coragem e disposição. Não é qualquer um que faz. Não, não é. A gente come aqui uma pimenta nuclear para vocês verem aí a situação, como é que a gente fica. Mas eu não recomendo que você em casa que nunca comeu uma pimenta nuclear, molho de macarolina inteira, engula assim. Você vai passar mal, tá? E digo mais, para chegar aqui e fazer isso... Você pode desmaiar, pode travar glote e parar de respirar. Para fazer isso aqui, quem te acompanha no Instagram, por exemplo, está ligado. Tu come comida pingando 10 gotas ali e é para você, é normal. Quase não sinto mais, né? Eu sinto a pungência dela, mas eu não passo mal como passava no começo. Acho que eu não estou passando mal igual eu passava antigamente quando mais novo. Você já foi pegando a escovilha dela. Você foi pegando as unidades de capsaicina no seu organismo, entendeu? Eu costumo dizer igual ao alcoólatra. O alcoólatra, se você dá uma dose de pinga para ele de manhã, não faz efeito. Ele quer a garrafa toda. Para mim, eu como uma Carolina Reaper, eu sinto arder, pungência, choro, lagrimejo, porque é normal do corpo. Mas não é como eu comi a primeira vez. Primeira vez eu vomitei, passei mal, fiquei dois dias ruim, quase fui para o hospital. Hoje eu já vou acostumando, já estou melhor, que nem você. Já estou, acho que já no esquema. Daqui a um ano, quem você... E é por isso que é o sentido do teu molho. Do teu molho, ele não é estupidamente violento, mas ele é picante, saboroso e extremamente gourmet. Diferente das minhas pimentas que são detonadas. As pimentas são nucleares, as mais fortes. A gente tem um molho dela, mas diferente. Então essa linha tua veio para arrebentar mesmo. E as pimentas só trazem benefício, é isso que eu falo. Ela não faz mal, desde que a pessoa não tenha nada. Eu vou no meu gastro, cada seis meses, faço o exame, que às vezes a pessoa fala, você vai morrer, você tem problema. Eu vou lá e não tenho nada, não dá problema nenhum. E digo outro, se o meu médico me proibir de comer pimenta, eu troco de médico. Eu vou para outro. Galera, Fábio... É isso aí, amigo. Obrigado. Se não está inscrito, te peço, se inscreve lá aqui. O canal dele está cada vez mais legal. E é isso, a ideia é trazer um conteúdo bacana, divertido para vocês, para a galera dar risada mesmo e conhecer uma parada diferente, né? Pimenta, cara. Pimenta é vida. É bom. Estou acelerado, estou bem. E pelo que tu disse, eu vou ficar galudo agora. A Carolina Rippe é mais forte, então eu vou ficar hoje... Já está, já está viciado. Já está aí, ó. Você ganhou esse troféu aqui. Essa daqui é uma pimenta minha que eu tenho há cinco anos. Ô! Essa pimenta tem há cinco anos guardada. É uma edição especial. Olha só como é que ela está. Está diferente. Da Carolina Rippe. Hoje eu fiz esse rótulo, que é um rótulo de ouro dourado em homenagem a ele. É a nova cara nossa do Viciário de Pimentas. Vai ser a nova imagem do Viciário de Pimentas desse aqui. Você é o primeiro a receber. Sensacional, gente. Então vamos nessa. Vamos então continuar aí a pungência, o teste escovil. Está ligado aí que vai ter a Carolina Rippe no próximo. Deixe teu comentário falando o que você achou dessa minha experiência com esse. Principalmente desse formato de ser diretão, se vocês gostaram. Sem nem o que falar mais, Fábio. Estou emocionado aqui. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado aí por curtir o canal dele, acompanhar ele aí também. Segue o meu também aí, né? Seja inscrito no meu canal também. Viciário de Pimentas oficial. E se nunca viu, você vai ver lá no canal dele um bolo com 53 Carolina Rippeer chocolate para comemorar o aniversário desse cara. Ele é louco. Vamos fazer um bolo com 53 Carolina Rippeer chocolate. Aliás, já está pronto lá porque nós vamos bater ele agora. Bora. Jogar 53 dessa Carolina chocolate na massa, pôr o bolo passar. Se vamos conseguir comer o bolo, eu não sei. Eu vou tomar uma mordida como, que é a que eu vou provar. Então vamos aguentar comer o bolo mais. Vamos fazer, vamos. E é isso, gente. Obrigado pelo carinho mais uma vez. Tamo junto. E é nóis. Fábio Tuma. Seu cara, mano. Prazer, Máximo, estar aqui do teu lado. Aqui, ó. No sangue, ó. Olha elas aí. Iniciada no sangue. Capsaicina na veia. Tô chegando lá. Valeu, rapaziada. Ó, pimenta do Mini. Quero ver quem vai comprar e me mandar foto, experimentando, depoimento e dizendo o que achou, hein. Tamo junto, rapaziada. Olha lá. Fui. Fui.